Escolhe eu, tô aqui ó, o titia, o psil da calça rosa, vou contar pra minha mãe Hoje eu vou dar banho na cachorra mais beijoqueira aqui do pet shop Tu lambeu o que antes desse beijo, Rita? Seja sincera A gente conhece os donos quando penteia os bichinhos em casa Porque os lacinhos soltam facinho Ó, e fica embaraçado, mais sedoso que os meus cabelos Humilhação, não precisa humilhar, viu? Vou logo lavar a cara dessa chih tzu com o shampoo baby da... Tuti! O que que tu tá vendo que eu não tô vendo? Que medo O cachorro de você escaparado, assim, olhando pro meio do nada também? Não pode arder esses oins bugalhados que o chih tzu tem Se é chih tzu ou é chih tzus? Vocês sabiam que tem diferença, né? Isso aqui é B.O. Passa o condicionador de fruta pra você sair cheirando daqui a moranga e manga, bebê Olha aqui o que que tava preso na barba dela Carapicho Tem muita gente que não passa porque o pelo é curto, mas aqui a gente passa até no... Olha só o tamanho da franja da bicha Vai cobrar danos morais e psicológicos por eu ter postado ela descabelada Olha aqui Hahaha Aplausos